Música Depois quem ganha um rosa, não sabemos como fazer um tour para casa. Ok, sim. O espaço aqui é para a gente estar um bocada, um bocadinho de televisão, falar em família, conversar com amigos, ouvir música. Acho que um conchinhoso de algum lugar. Onde será? Um clipe? Ok. Não, não é de rua, não é de rua. Entendi. Foi bom participar no clipe de Junt Coopanho? Sim. Na escola venezuela que você ouviu sobre o clipe? Às vezes. Vais gostar? Sim. Ok. É bom ser filho de cordas do sol? É bom sim. Vou dizer que tinha eu conquistado para meninas por causa de bom pai. Me conquiste na menininha. Eu conquiste. Vou ter conquistado a menininha. Olha. Sim, tem de ser. Quarto, meu filho. Ele é esportinguista ou a casa inteira é esportinguista? É... A casa inteira é esportinguista. Então, cozinha, desde o meu paixão. A minha paixão começou com um programa como há na televisão e depois agora eu comecei a dar matéria na escola. Então, me gostava e já tinha uns livros sobre espaço. Então, comecei a ter dele me gostar. E então, me tem um motivo é que é que resolvi comprar um telescópio. E é a quarta família. E pelos vistos, realmente, o gosto é de pedra. Muito bonito. Olha isso, o nome é Pedra de Rara. É um espaço íntimo para receber amigos, para fazer música, para tocar. E é um futuro espaço também público, abrido para pessoas especiais. Música Para evitar tudo. Pedra, roda, madeira, tronca de árvore, digamos que a extraordinidade também da corte. Que é para dar lugar um toque mais natural, mais próximo da simplicidade possível. Música Música